MÚSICA I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vim trazer pra vocês o vlog de produção dessas peças lindas É uma novidade aqui no canal Uma peça econômica, rápida e fácil de você fazer Tenho certeza que se você colocar na sua pronta entrega ou até mesmo Tá fazendo aí esse modelinho como eu fiz Como amostra, tá? E aí se aparecer encomenda já Eu vou tá fazendo outras peças pra completar o jogo Vai vender gente, porque é muito linda Inclusive dá pra fazer também nas cores do Natal Que vai chamar também super atenção Vou passar muitas técnicas pra vocês De como você reproduzir a sua peça Da maneira mais profissional, mais elegante Uma perfeição fica pessoal Fica linda demais Eu tô apaixonada nessa peça É muito linda Lembrando pra vocês que já tem o passo a passo Disponível aqui no canal É o mais novo lançamento E eu vou deixar aqui ó Na descrição do vídeo O link para quem quiser fazer essa peça cessar É só você clicar abaixo que vai estar o link Do passo a passo Nesse vídeo eu vou passar o peso As medidas E vou tá dando o valor sugestivo de venda Além de muitas dicas Para vocês, tá certo? Mas antes de tá dando início a esse vídeo Eu convido vocês a se inscrever E ativar o sininho das notificações Pra você não perder Se você gosta desse tipo de conteúdo Se inscrevam aqui no canal É muito importante pro YouTube Ele te notificar toda vez que trouxermos um conteúdo novo A gente tem muitas aulas Essa semana, gente Foi uma semana com bastante conteúdo de aulas Pra vocês Tenho certeza que vai ajudar bastante E nas aulas eu também passo muitas dicas Pra gente cada dia aperfeiçoar o nosso ponto, né? Aperfeiçoar o nosso crochê Com que o nosso crochê seja cada vez mais profissional Mais organizado, né? Mais perfeito Ficar de uma maneira, assim, bem linda Eu sei que a cada dia a gente inova A cada dia a gente aprende um ponto novo Mas é muito importante essas dicas Pra gente evoluir E tá sempre aí com novidades pros nossos clientes, gente Então, eu trabalhei aqui com o material Foi o barbante número 6, tá? Esse aqui, né? No branco E aí, eu usei esse fio duplo, tá? Da linha de polipropileno A princesinha Mas é que vale a princesa moda, a grossa Usei esse aqui pra fazer os detalhes, tá? É um pouquinho trabalhoso, gente Quando envolve passar detalhes com essa linha Mas vale a pena O resultado final fica maravilhoso Então, eu vou tá iniciando pra vocês Pegar aqui já a minha fitinha Garanto pra vocês que ficou num tamanho excelente E o peso melhor ainda Vocês vão adorar É um modelo que ele se torna muito econômico Apesar de ter ficado aí grande Ele se torna econômico Quem quiser me seguir lá pelo Instagram Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Do meu Instagram Se quiser fazer essa peça e me marcar por lá É só você conferir Vai ficar tudo na descrição Olha só, gente Que peça mais linda que ficou Esse suplá rendinha Suplá renda Com esses detalhes E olha só o acabamento todo no fio de seda Ficou um belíssimo Maravilhoso Façam, gente Vocês vão amar esse resultado Eu usei essa base mais tradicional Inovando aí esse suplá Olha como ficou lindo Belíssimo Eu amei o resultado Então, aqui eu usei essa base Pra tá deixando mais econômico ainda O nosso trabalho E vejam que não desvalorizou a peça Tá? Não desvalorizou Uma peça que você joga Fica grande, tá? Ficou bem grande Vou já pensar pra vocês Vou mostrar aqui o outro Olha Olha que lindo que ficou Olha o detalhe do bico Aqui, gente Eu optei Como eu vendo No valor mais acessível aqui A tá colocando Apenas o acabamento No dourado Só na ponta Tá vendo? Mas você pode optar Por tá colocando aqui Ó Todo nessa parte Que vai ficar perfeito também Se a cliente me pedir Eu posso fazer, né? Claro Posso fazer também Porque maior que esse aqui Eu vendo outros valores Tá, gente? Mas vocês vão ver Que dá pra vender Sim, dependendo da região De outros valores Assim, bem mais, né? Mais Mais alto do que esse aqui Que ficou bem acessível Aqui eu fiz poucas carreiras nele Eu achei com poucas carreiras Econômico demais O detalhe é muito luxuoso Essa rendinha Dá todo um destaque nele Olha só Que lindo que ele ficou Eu tô apaixonada Vou passar pra vocês A medida Tá? Mas eu já adianto Que eu tinha medido o primeiro Vou medir esse segundo aqui E eu achei o tamanho ótimo Olha aí, gente 35 centímetros Tá? De diâmetro Esse suplá ficou na medida De 35 centímetros Pra mim é um tamanho ótimo Acho que maior que isso Já fica quase como centro de mesa, né? Fica bem grande Até esse aqui mesmo Dá pra usar como centro de mesa O peso dele Gente, eu vou falar pra vocês Porque eu já pesei Ele ficou com 98 gramas o primeiro Mas eu vou pesar o segundo Pra ver se teve alguma alteração Olha aí, pessoal Esse aqui ficou com 92, olha Deixa eu ver se eu só conferir Se não... Eu não errei o número, tá? Posso ser que eu tenha errado Só pra conferir mesmo Foi 90 e pouquinho Olha 93 Um ficou com 92 Um ficou com 93 Só um grama Me enganei aqui Eu pensei que tinha ficado com 98 Mas como já faz um tempo aí Que eu tinha feito, né? Aí eu acabei esquecendo disso Sei que era 90 e pouco Menos de 100 gramas Eu achei muito econômico, né? Porque ele ficou bem grande E assim... Os outros que eu faço Eles são daqueles modelos Que eu vendo a 10 reais Pequeno, né? O valor que eu vou estar vendendo É 15 reais Tá muito acessível Tranquilo Esse suplá por 20 e 25 reais Tá um preço ótimo Porque ele fica Num tamanho muito bom Tá certo, pessoal? Você aí quem vai ver O tempo que você vai levar pra fazer Aí aqui, nesses acabamentos Quero falar pra vocês Que eu dei uma dica Muito profissional Pra você estar fazendo O seu acabamento perfeito, tá? E ficar assim Lindo Invisível O início Falei lá Essa dica pra vocês Então, gente Confiram lá o passo a passo Tá imperdível Muito, muito lindo Esse modelo Tá imperdível esse passo a passo Vão lá conferir E fazer o de vocês 35 centímetros De diâmetro Pesando 92 Esse aqui 92 Esse aqui 93 Vamos resumir Abreviar 93 gramas E O preço que eu Vou estar vendendo Vai ser de 15 reais Mas aí Vai depender de região Pra região De pessoa pra pessoa O preço do material, né? Tudo isso vai influenciar Bastante, minha gente E eu vou estar fazendo assim, né? Mas vocês vão fazer Da maneira que vocês acharem melhor Depende muito aí Como eu falei pra vocês Gente, eu tô encantada Achei que ele ficou Uma perfeição Amei esse modelinho E a gente sabe Que o suplá, né? A mesa Porsche Jogo americano Tá super em alta Tá super em alta aí Então, vamos apostar Nessa opção Sair um pouco Dessa rotina De tapetes, né? E tá entrando De vez em quando Em alguns modelos Diferentes Assim como esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar o comentário De vocês Positivo Compartilha esse vídeo Pra tá aí Nos ajudando Nos inspirando Cada dia mais Quem quiser Se tornar membro Temos a opção Do seja membro Aqui no canal Disponível É apenas Dois reais Gente, a partir de dois reais Você já consegue Apoiar o nosso canal Ajudar o nosso canal E quem não pode Compartilha, tá? É muito importante Essa interação De vocês Pra gente saber Aí se vocês estão gostando E não se esqueçam De conferir As aulinhas Que estão saindo Bastante Gratuitas Você não paga Nada de graça E você aprende Tudo sobre crochê Aqui no canal Tá bom? Fiquem todos Com Deus Um beijo E até os nossos Próximos vídeos Tchau, tchau Gente Tchau, tchau